Para a gente ter um melhoramento genético efetivo, nós temos que construir um plano genético. O produtor tem que construir um plano genético específico para a fazenda deles, para a necessidade deles. Se existe fazendas, primeiro, uma pergunta boa para você responder, para você desenvolver uma boa estratégia dentro do seu plano genético. Eu descarto as minhas vacas por qual motivo? O motivo é reprodução, é mastite, é baixa produção de leite. Qual é o motivo principal que eu descarto as minhas vacas? Isso vai interferir na escolha do meu plano genético, que é realmente a necessidade do produtor encontrar os pontos, a vaca que eu quero construir pensando no futuro. Ou melhor dizendo, o rebanho, porque o melhoramento genético é de rebanho, você não se faz de indivíduo. Eu tenho que pensar para quem que eu forneço leite. Eu quero um leite mais fluido, eu quero um leite com mais gordura, dependendo de quem que eu forneço leite, isso impacta. E quais os objetivos de seleção que eu quero construir pensando na vaca do futuro, que me dá mais rentabilidade? No meu sistema daqui a 4, 5 anos? Porque quando eu uso uma dose de sêmen hoje, isso vai de fato impactar para mim daqui a 4, 5 anos, quando esses animais vão começar a parir. Então, assim, qual que é essa vaca que eu quero ordenhar daqui a 4, 5 anos? Isso é importante eu saber. E o plano genético te ajuda a estruturar isso, te ajuda a construir isso realmente para a gente poder usufruir de uma genética de fato específica para a minha realidade. Então, isso é importante eu saber onde que eu me encontro. Essas perguntas já têm que ser respondidas. O posicionamento do meu rebanho, dá para a gente fazer isso por média de parentesco, saber, em média, quanto que é o meu rebanho para a produção de leite, por exemplo, quais os objetivos futuros que eu quero ter. Então, eu tenho que colocar isso claro, saber isso de fato, para me construir um índice especializado para a minha realidade. Então, construir um plano genético, eu vou botar mais peso para a produção, ou para a conformação, ou para a saúde. Isso é o que a gente chama de plano genético, dependendo das necessidades do meu rebanho. E aí eu vou selecionar os touros, a seleção genética, em cima desse índice, os melhores touros para esse índice. Depois que eu tiver tudo isso, os touros selecionados pelo meu objetivo principal, aí sim eu vou procurar fazer o acaselamento. Eu vou direcionar esse acaselamento, já pensando em doenças recessivas, pensando em endogamia com seguridade, pensando em direcionar os melhores touros selecionados para o meu objetivo, para cada vaca especificamente, dentro do meu rebanho.